Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais Que a solidão me dá Invento lua nova A clarear Invento o amor E sei a dor De encontrar Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho o caminho Do que sempre quis E um saveiro pronto para partir Invento o cais E sei a vez De me lançar Invento o cais E sei a vez De me lançar E sei a vez De me lançar E sei a vez De me lançar I sei a vez De me lançar Eu quero mais De me lançar E sei a vez